oi gente na tampa que me conhece antes de começar o vídeo gente deixa o like se inscreve no canal e toque ninho de notificações gente hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma intro vocês não precisar desse aplicativo aqui o quick só se pesquisar aqui na play story clica nele aí vão ter o lugar aqui mas não vai estar assim com essas intros aqui com as que eu que botei aí se clica aqui no mais a por exemplo tem a galeria tem álbuns da lodi tal eu vou usar de exemplo essa aqui ó deixa eu ver uma dessas vou usar essa aqui ó do xaringá aqui você bota um nome por exemplo a minha introdução vai ser tipo natan silva ribeiro a gente não vai aparecer sem não vai aparecer tipo é pra vocês vão aparecer uma coisa que tu é muito quick aí vocês vão aqui olha e aqui vocês vão aqui nos créditos não tem créditos aí o meu tal apresenta se eu botasse on vai ficar assim olha o seu vai tá assim ó o seu vai tá aqui assim mas se você for lá apertar off aí vai entendeu aí você pode escolher qual de qual desse melhor por exemplo natan silva ribeiro tem essa aqui ó que eu uso como linda eu acho que ela combina bastante com essa aqui ó vai se ver qual combina mas por exemplo tem várias que tem esse aqui aí também tem várias aqui ó tem essa aqui ó tem essa aqui ó tem essa aqui epic também gente tem gente tem uma aqui que eu acho que combina com todos aqui ó acho que essa aqui ó com todos assim ó essa aqui ó acho que fica muito top essa aqui ó mas você pode escolher qual você quiser eu não recomendo nada aí aqui você pode escolher aí que você escolhe a música por exemplo que eu vou mudar a música vai continuar sendo a mesma entrou eu acostumo botar ela natan silva ribeiro eu gosto acho que eu acho que combinou muito essa aqui essa aqui ó que eu acho que combinou muito essa aqui e essa aqui ó a tan silva ribeiro não parece ser o xaringã ah eu só vou escolher qualquer música aqui ó dos das memórias até amigos mas eu gosto de usar essa aqui ó tem a noite também essa aqui ó tem a verão também aqui também tem a verão também aqui também eu vou botar essa aqui ó eu vou botar essa aqui ó aí você quiser parar esse som aqui aqui tem a duração do seu vídeo por exemplo da sua intro né pode ter um bom tá seis assim né agora se eu botar oito vai ficar mais tempo ó natan silva viu gente tirou o silva entendeu foi natan ribeiro natan silva ribeiro entendeu é duração tem tipo cinema que é o que é o que é o que é o ângulo né tem um ângulo tem vários ombros tem como deixar assim como deixar assim ou assim por exemplo o nisso da música eu não mexo muito nisso agora o filtro por exemplo deixar mais kel eu costumo deixar kel o mas pode botar outros a fonte que é o jeito que vai estar escrito por exemplo eu vou botar essa aqui ó vou baixar aqui que deve que vai incomodar vocês tá toda ai também tem como botar essa aqui ó mas só vai aparecer o nome viu ó tipo natan silva ribeiro eu acho que é melhor botar assim eu gosto uma dessas duas aqui ou essa deixa eu ver se fica legal com essa assim acho que fica legal com mais com essa minha agora tem como você botar aqui a paleta que é por exemplo se seu nome vai estar em preto ó se seu nome vai estar em preto ó meu nome vai estar em preto viu ai quando você deixa nesse aqui o fundo fica preto e seu nome fica branco mas eu deixo branco assim acho que isso aqui ficou mais legal assim eu costumo tirar os créditos por causa que se você não tiver para estar assinando isso aqui ó para no final ficar parecendo quick story não é muito legal fica toda hora parecendo quick story ai é assim que a gente faz a nossa intro aqui você vai aqui tem como você compartilhar o link da sua negócio tem como você enviar eu costumo salvar sem compartilhar ai vai aqui ó pronto ficou assim vai aparecer seu nome eu só deixei um pouquinho mais curto entendeu por exemplo essa aqui olha como é que ficou Natan Silva Ribeiro como vocês podem ver eu sou fã de Naruto entendeu e gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham deixado deixa muito like se inscreve no canal e toque suas notificações gente até o próximo vídeo e gente também antes de vocês saírem amanhã vai ter dois agora vai ter dois vídeos por dia então até o próximo vídeo e tchau